José Madeira Filho nasceu em 3 de novembro de 1930 na fazenda Vista Alegre de Vinolândia de Minas. Quinto filho do casal Ilda e Zeca Madeira. Seu nome é em homenagem a seu pai, Zeca Madeira. Desde novo, era muito dedicado no trabalho da fazenda, tornando-se o braço direito de seu pai. Rapaz honesto, extrovertido e extremamente popular. Casou-se aos 28 anos em 25 de janeiro de 1958 com a linda jovem Maria Aquino. Em setembro de 1961, nasceu Geraldo Magela, seu primeiro filho. Homem carismático, em 1963, participou ativamente da emancipação política de nossa terra. Candidatou-se para vereador, sendo eleito e tornando-se o vereador mais votado da história política de nossa terra. Presidente da Câmara. Em 1970, José Madeira tornou-se prefeito em um mandato de apenas dois anos. Construiu a rodoviária, cola no córrego dos Robertos. Inaugurou o ginásio, além de colaborar na construção do hospital. Muito atuante. No mesmo ano, em 1970, nasceu seu segundo filho, Eduardo. José Madeira, homem honesto, muito trabalhador, temente a Deus, participou ativamente do coral com fé e amor. Ensinou seus dois filhos o amor a Deus, ao próximo, à terra e à família. Pai exemplar, incentivou seus filhos na busca pelo conhecimento. Pagela, formou-se em administração rural, em 1985. Eduardo, formou-se em odontologia, em 1995. Junto à amada esposa Maria Aquino, há 62 anos, construíram uma família feliz. Avô de Hortência, Carol, Pedro e Luísa. Sogro de Zélia e Sheila. Um voo de liberdade, surge risonho parceira, nossa voz envolve cidade, divina Holândia divina. És raio de um sol nascer, és o faró que ilumina, a vida de nossa gente. No arco teso cruzeiro, que a noite enche, em seu altar te protege, a doce mãe de Jesus.